Eu estou quase que a começar Martinho Martinho anda vem cá Vem cá Estamos aqui para mais uma live de Youtube Ai Passa o morro Nós não temos sniper Passa ai o arpão Martinho passa o arpão Eu estou no morro Eu vou curar os outros Eu vou curar os outros Fogo Só três contra mim Ninguém vai me ajudar Eu vou eu e vocês fiquem parados Eu vou eu e vocês fiquem parados Eu vou matar um Batei um Toma eu não sei do nada Eu não sei do nada Martinho falta são mais um galho Um contra um Porque eu dei bloco Eu estou subindo Está aí Opa Bora criativo Metem por parte Eu vou meter tudo no aviatório Já venho Eu tenho um gajo Eu tenho um gajo porque assisti a minha live Opa Marcos eu tenho um gajo porque assisti a minha live Opa Lucas Oh my god tem um gajo assisti a minha live Sou eu Lucas Não não é este nem sabes o nome do canal O canal Como é que se chama? Lucas Lucas sou eu Ou é um gajo É com o Kalex Para o Kalex Para o Kalex Para o Kalex Mãe eu vou Mãe eu vou Mãe eu vou O que é que eu faço para mim? 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 Agora está a fazer morar? Está assim, não é? O que é que eu faço para mim? Eu faço para mim? Ainda não está no Robin? Faste para o Lobby, Zé? Oi! Ai! Não vai jogar conosco? Eu estou a jogar com vocês! Estou a brincar! Que burro! Go, go, go! Fecha a minha live! Vamos para fora! Já! Ah, não sei! E aí está! Como é que é? Já em 3 minutos de live já temos 2 visualizações Oh, yeah! 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 Como é que é meus coros? Como é que é meus coros? Oh, oh! Você não bateu nada! Você não bateu nada! Olha! Caí na minha casa! Ok, Zé, agora vou buscar esta! Go, go, go! Váatico, mano! No tem nada! Mandaras em um. Quantas pessoas! Estão aqui 5 ataca e ataca no peças do Fortnite! Mano não é que pena estar sem ataca! Has aqui um campeonato! Eu estou todo um agrado! E este 10 matam! Oh! Não tenho arma! Não é porque é que eu mexia um pouco nas cidades grandes Já fomos Sair da partida Podem sair da partida Eu não vou sair Este nosso amigo é pro OT Ah, morreu 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 Volte para o lobby Martim, anda para o lobby Martim, também vou tirar o aviador Martim 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 Tio 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 Escola Tio Tio O que é isso? Mas vamos lá. Estou aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é que tu queres? Eu não queria tirar esta história. Eu não queria tirar essa história, aquilo... É isso aí, eu não queria tirar essa história. Não, eu tenho uma forma de manhar, vou ver. O que é ele, Martina? Ai, já vai ver como é que eu estou? Sabes que eu tenho medo de fazer mais as esquinas? Não, estou a dizer que estou-me numa forma top e noutra forma! Numa forma dela! Ai, eu estou a ouvir o álbum. Vamos cantar a música, agora eu sou uma barata a cantar. E ooo, e ooo, e ooo, e ooo, e ooo, e ooo, e ooo... Como está, mano? Mas tem aí pra mim! Ah... Vamos ver a marquinha do black talk! Não, não sei o e que vai! Para o tubarão, para o tubarão, anda Mas tem a roupa no forma, a destra gaja Onde é que tu estás? Oh! Estou a seguir! Olha para mim! Martinha, olha para mim! Olha para esta forma! Oh! Eu não sabia que tinha isto! O tubarão é Edgan! É da Sky o tubarão? É esse! É esse! Eu fico com o coiso de puxar! Não! Ah sim, eu já disse! O que é que está com os caras? Eu! Olha porque apanhar fica com ele! Oh! Isto não é justo! É quem disse! Não mano! Não tenho o ar! O mais justo é quem apanhar não é quem disse! Quem é que já morreu? O nosso amigo! Eu morrei nosso amigo! Mati uma Sky! Matou uma Sky! Que era uma... Personagem dele! Ah! Matou um capanga! Eu matei uma Sky! Sabes da skin de Sky! Um gajo tem a skin de Sky! A tu não é a skin de Sky! Não! Não é um capanga! Olha para a seifa! Ah! Tu mataste um gajo a sério? Ah! Ah! Mano! O que é que matou? Mano! Que o capanga do nada tem shot que animata! Mas o que é que... Shotgun! Sim! Porque o capanga tinha shot que animatou! Mano! 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 Que o capanga do nada apanhou uma shot que animata! Mano! É impossível que o capanga tem uma shot que animata! Ah! Nunca teve! Mano! Mano! Vai! Oh! Manhã tem meuції! Vê a評! Yes! Vem aqui meu ator por trás! Põe umNIgaia, foi um Palestinian! É um Jazzen, aqui! Cuidado com a Sky. A Sky está é a soro! A Sky está é a soro! Qual é a Sky? Nu! A Sky está deutlich de vida! Bom dia, tu és o Nyx? Tu és o Nyx? Tu és o Nyx? Tu jogas na Cloudman? Oh, qual és eu? Qual é não é o Nyx? Fogo, eu sabia qual era o Nyx Que o Nyx é a com o Pro Player Brasileiro É sim! Mas também é o Pro Player Brasileiro O gajo que é copiou Você é burro cara Você tem demência Oh mano, porquê que eu ainda Oh mano, quem é que deu like na minha live? Olha que eu não fui É obrigada É Vamos editar a stream Como editar? Não 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 Tiago Tiago Mónica Está tudo bem contigo? Tiago Mónica Oh mano Oh mano, querem para entrar? Oh mano Mano, entrem aqui no canal do jogo Porque o gajo é português Sabes Sabes o nome dele? O nome dele é Vitor Tiago Mónica Tudo bem Vitor Vitor Está tudo bem Está tudo fixe aí Está saindo lá O gajo não fala o Vitor e o Tiago Estão até o Vitor Mas eu estou a sono Sei que iria para de grande Quero ao fogo Ribeiro, tinhas que ir para onde eu ia desde quando? desde... ao fogo piada monti a pecanja, a melhor oferta de sempre estar a tomar tiros ai eu quero ao saber, tu és novo tu matas eu mato o gajo com um tiro depois de tomar tiro deste lado não sei olha que só isso Vitor Tiago Mónica mano, o nome do gajo é estúpido Vitor Tiago Mónica oi, tem aqui dois gajos chamada o que é de merda? batata, era batata mano, que eu acho que eu chamo a ti o outro gajo oh mano Guna é o Guna, filha da punha é o Guna, Guna nós não vamos então faz tu não, não, não cremo trio do que é de fudor? tu disseste trio ah, salvaram um gajo mas já vi, já vi não é o Miosco, não é o Miosco matei um não, afinal não quatro chiu, chiu tamo, mano estes gajos são a jogar, zé é para isto este gajo se chama construir mas não tem materiais eu estou até o camper boa, matei um é o Montanho é o Montanho é o Montanho não, mano, eu já tenho uma conta eu marco-a tá bem, espera, estou-me a curar espera, estou-me a curar, zé o Tiago Mónica foi à vida eu tei pungas não, sobrou um mas já matei toma no cu oh, mano, fogo estou todo agado olha que pena tá bem, zezoca fogo oh, marca já vi o Poeiro falta matar este gajo Spammer 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 percebeste quem é que é pro? sou eu tá-se espera, zé coisa roxa coisa roxa, não será que vai ropa ou não? hum hum não vai não a tua ananana de quê? é olha olha pedaços bata pô, eu estava queres esperar para ele mas do nada pô 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 eu pô eu pô pô já vou esperem por mim e é pra ti tão bem vamos ganhar partida sim eu não tenho balas da erro mas tem balas de pump mas de pump eu sei tenho 36 6 penso que é sim penso que é não olha tem gajo primeiro de parar nas costas o que está ali na frente é bom tirei muito não matei um eu tomei um tiro ai tomei mano eu tomei um tiro fogo no go 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 viva o que mané estou a tomar tiros é mano tem 2 gajos comigo 3 gajos tem 3 gajos comigo mano eu tenho 3 gajos comigo tipo 3 fucking gajos oh mano 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 está aqui o boi gajos comigo ajudem-me são spammers está bem eu tenho 100 mano eu estou boa mas as senhoras já estão a gostar é para isto é só ser spammers ah mano é para isto pega são ser spammers não ganhamos olha não ganhamos olha pois mas eu precisava de tomar eu não podia esperar xiu oh mano tu hagas mas brigar no discord eu sei o que faço deixa não estou a ser merda quem é que está a jogar és tu é que está a jogar és tu olha agora não oh mano agora já não dá ai burros da merda está aqui fica 700 metros mas não tem um ok não se eu tiver 10 eu morro-te não se eu tiver 10 eu morro-te se eu tiver 10 eu morro-te Ainda lá estou a 30, vou tomar Mas o mar está contra, que o mar está a me puxar para trás Eu acho que está Fixo, não está Será que eu uso o barco? Ou sim? É que o gajo não está aqui, porque acabou a frase Um gajo disse que fosse à vontade E tu, primeiro, espousei Mas é que um gajo está a matar Mano, eu estou a surir Onde? Ah, já vi, é um bot Zezoca, sou spammer E quem é que disse que eu não mato? Toma, Zezoca Mano, o que gajo tem sido de Silva ou o que? O que gajo tem Sniper? Errou Mano, está aqui o gajo a coxar O que é que vocês disseram? Querem morrer ou querem sobrevivir? Vocês é que sabem Não quero guardar chuvas What? O que é aquilo? What? O que é que era aquilo, Zez? O que eu pensava que era um... O que é que eu acho? Zezé Dá-me cura Dá-me cura Tá, dá-me cura Vai, cheguei Olha... Vou tomar o gajar Ah, Manão! Vocês dizem que eu sou burro? Ah, Mano, é a Isa Spammer PED! Eu sou o PED! Oh Mano! Mano o que acabou de construir é? Não se coube! Fogo! Mano como é que eu não uso o PED? É o Batman! Oh Batman foda-me! E do nada chega o batman e mata-me Como é que agora criativo? Porquê? Espera que o meu fortnite está todo bugado Contra mim quer nem ver O que é que boxfite? Já foi Ah mano eu estou todo bugado espera Deixa-me reiniciar o PC Estava a acusar Espera que o meu monitor está todo bugado Monitor Monitor Subido nível sim Ah mano como o meu monitor está todo bugado Ah mano eu acho que vou ter que iniciar o PC Já volto Mas será que eu que inicio o PC ou não? Ah mano eu não consigo mas A minha tela está toda preta Está bem que eu vou iniciar o PC Dispulsa Como é que eu vou reiniciar o PC Que o meu monitor está todo.